O Vinícius, Danilo e Matheus. Agora somos nós, né? Vamos lá? Comigo aqui, ó. Chega o rei! Começa agora mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui! Olá, boa tarde pra vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão pra mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Vamos falando primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, imagens do nosso drone, mostrando pra você essa bela cidade e mostrando os céus de Patos de Minas aí, céus com nuvenzinhas esparsas só pra dar aquela enfeitada, mas não tem nenhuma previsão de chuva, tá? Tem previsão de tempo seco pra você. E de acordo com a Estação Meteorológica da UFO, Bombeiros e Defesa Civil, a temperatura agora é de 25 graus e a máxima pode chegar a 27. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 50%. Arapuá e Lagoa Grande, com destaques também aí na tela da sua televisão. Pode vir aqui comigo. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Aqui você fala diretamente com a nossa produção. Reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas pros nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. Programa feito especialmente pra você. E além de tudo, participando aqui durante toda a semana, na sexta-feira, tem sorteio de brindes. Uma caixa com produtos da Semil, um kit com produtos Copatos, três presentes da loja Cláudio Almeida, onde você encontra muitas opções de presente, inclusive pro Dia dos Pais. Esses presentes da Cláudio Almeida, presente pelo Dia dos Pais. São três pais que serão agraciados com o nosso programa aqui na sexta-feira pela Cláudio Almeida. Confira agora os destaques do programa desta segunda-feira, com a dona Yandra, na tela. Pode rodar. Morre suspeito de invadir fórum no fim de semana. Causa da morte é investigada. Filho de Rondinar, morta pelo ex, pede justiça. Lagoa Formosa sofre com a falta de água. E nível do rio Paranaíba, em Patos de Minas, está bem abaixo do normal. Saiba as regras para estacionamento exclusivo para clientes. Muito bem. Chegando aí a dona Yandra, nesta segunda-feira. Boa tarde pra você, Yandra. Tudo bem? Passou bem o fim de semana? Boa tarde, Gui. Boa tarde, pessoal de casa. Estou ouvindo baixinho aqui, mas aumentei o volume, mas te ouço melhor. Passei bem o final de semana e você, como foi o seu final de semana? Também, tudo bem. E você vai chegar nesta segunda-feira aqui, aposto, vai falar de acidente. Liga aí seu microfone. Tranquilo em relação... Pode falar tudo de novo, estava desligado o microfone. Tem acidente sim, mas foi o final de semana mais tranquilo em relação aos outros. Semana passada nós tivemos uma semana quente do início ao fim. Essa semana a gente começa com mais tranquilidade, requeitando as coisas que aconteceram na última semana. A gente tem informação que teve um acidente ontem na Avenida Afonso Queiroz, mas ainda estou tentando levantar mais informações para a gente trazer para o nosso telespectador. Agora, a gente também tem informação de um acidente que foi registrado na nossa região, não foi aqui em Patos de Minas, foi na cidade de Rio Paranaíba, hoje pela manhã, na 354, envolveu dois ônibus. Esses ônibus que transportavam passageiros, trabalhadores rurais, e os passageiros eram trabalhadores rurais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um dos ônibus era conduzido por um homem de 50 anos e o outro ônibus era conduzido por um homem de 28 anos. Esse homem de 50 anos seguia pela 354, quando, segundo ele, esse homem de 28 anos parou à sua frente e ele então sinalizou seta para ultrapassar esse ônibus, porém o ônibus entrou para a rodovia e então teve a colisão. Já o homem de 28 anos disse que encostou à direita no acostamento para entrar em uma estrada vicinal, mas que quando ele viu esse homem dando seta, ele achou que era confirmando ali a sua atitude, a sua intenção de entrar na rodovia e quando ele entrou então, aconteceu a colisão. Esse homem de 50 anos teve ferimentos, conduziu o primeiro veículo, aparentemente em fratura exposta na perna direita e os passageiros do outro ônibus, que era conduzido por um homem de 28 anos, também tiveram ferimentos. Ao todo, cinco vítimas conduzidas para o pronto-socorro de São Gotardo e onde ficaram para a realização de mais exames. Esse acidente aconteceu hoje pela manhã. A gente também tem informação, Gui, da Polícia Civil de João Pinheiro, sobre o indiciamento de duas pessoas por crimes distintos e envolvendo crimes sexuais cometidos em relação a uma adolescente que hoje tem 16 anos. De acordo com o dono Daniel Pedro, que é o delegado lá de João Pinheiro, os fatos registrados em Brasilândia, os suspeitos são o ex-marido da tia da vítima de 50 anos, que foi indiciado por estupro de vulnerável e o outro homem é o pai do ex-namorado dessa adolescente que teria também cometido crime de importunação sexual. Os fatos envolvendo o tio dessa adolescente, que hoje tem 16 anos, aconteceram entre 2019 e 2021, quando ela tinha entre 12 e 13 anos. As investigações apontam que o crime foi cometido na casa do suspeito, onde a adolescente cuidava da filha dele à noite. E a menina encontrou para os policiais que o homem se deitava na cama dela e fazia carícias inapropriadas, quando ela tinha 12 anos. Em relação ao outro crime, onde o suspeito é o ex-sogro da vítima, os levantamentos apontam que eles foram cometidos ao longo de 2022, quando essa adolescente tinha 15 anos e a vítima estaria morando temporariamente na residência do suspeito, onde aconteceram esses crimes. Conforme a denúncia da jovem, o homem importunava a ela com abraços inapropriados, elogios impropriados, toques indesejados e a prática consiste em obter o prazer sexual através da observação da pessoa, seja ela praticando sexo ou nua, que foi o que aconteceu aí nesse caso. Então, os dois homens indiciados, crimes diferentes, cometidos em momentos diferentes, um dos suspeitos, o tio da vítima, e o outro suspeito, o ex-sogro da vítima. A gente também tem informação de um fato que chamou bastante atenção de um crime de tentativa de estupro registrado no sábado na cidade de Paracatu. Segundo a polícia militar, foi acionada para atender inicialmente uma ocorrência de briga na Praça Firmino Santana, no centro lá de Paracatu. A população informou que estava tendo uma briga entre dois moradores de rua e a polícia, então, foi até lá, fez contato com a vítima, uma mulher de 37 anos que também é moradora de rua, disse que foi atacada enquanto estava deitada no lado de uma agência bancária lá daquela cidade. E aí, então, a vítima informou que o homem de 33 anos agarrou ela à força, apertou o seu pescoço, jogou contra a grade de proteção dessa agência bancária afirmando que queria ter relações sexuais com ela sem o consentimento da mulher. E aí, então, o outro envolvido, que também é morador de rua, o homem de 44 anos, disse que ouviu essa mulher gritando por socorro e aí, então, ele interferiu para evitar que esse estupro fosse consumado e aí, então, os dois começaram uma briga e aí a população acionou a polícia militar. Nesse caso, então, todo mundo conduzido à delegacia, mas a informação é que esse outro morador de rua teria iniciado essa briga com esse primeiro homem porque esse homem estava tentando estuprar uma moradora de rua. A gente também tem informação, Gui, de uma outra situação envolvendo lá a cidade de Paracatu, que é um crime de homicídio registrado lá na cidade. Esse fato aconteceu no início da madrugada de ontem no bairro Paracatuzinho, um bairro que a gente sempre fala aqui, está sempre nas páginas policiais e os militares informaram que chegaram lá, após serem acionados, encontraram a vítima de 29 anos caída no chão com marcas de disparos de arma de fogo. Naquele momento, a vítima ainda apresentava sinais vitais, portanto, foi socorrida pelo SAMU até o Hospital Municipal de Paracatu para procedimento cirúrgico, mas na entrada lá no hospital, a vítima não resistiu aos ferimentos e aí a polícia pede a ajuda da população para que denuncie, passem informações para que eles possam chegar até os envolvidos nesse crime. A gente também tem informação, Gui, de uma briga envolvendo, inclusive, armas de fogo na cidade de Jean-Pierre. Esse fato foi registrado no final de semana, ontem, lá no bairro Jardim Predial 2. Mas, segundo as denúncias, os envolvidos entraram em luta corporal e portavam arma de fogo, inclusive efetuando disparos de arma de fogo lá na cidade. Então, a polícia foi até lá, encontrou um homem de 37 anos e o outro de 36 anos. Esse homem de 36 anos, Gui, estava no veículo carreta e quando a polícia estava deslocando, encontrou com esse veículo e aí esse veículo fugiu em alta velocidade, colocou em risco a vida das pessoas que estavam ali na rua e aí a polícia fez essa perseguição. Foi preciso, inclusive, disparar contra o pneu do veículo desse homem para que o veículo parasse e aí com ele, então, foi encontrada uma arma de fogo calibre 22. Ele disse que tinha consumido bebida alcoólica, mas se recusou a fazer o teste do barcômetro e que essa briga começou após uma brincadeira que não foi bem recebida e aí, durante essa situação, então, os dois começaram essa discussão, teve lesão corporal e aí, então, eles usaram arma de fogo. O outro suspeito estava com uma pistola calibre 380 e aí essas duas armas de fogo e esses dois homens levados lá para a delegacia. Para finalizar minha participação, por enquanto, a gente tem informação de uma situação de receptação lá em Serra do Salivre, bem parecida com o que a gente registra constantemente aqui em Patros de Minas, porque um homem acionou a polícia militar no sábado informando que a construção onde ele trabalha foi invadida, que ele percebeu um corte na tela de proteção lá dessa construção e aí, então, os policiais, vendo ali câmeras de segurança de residências próximas, viram quando um homem, empurrando ali um carrinho de bebê, chegou lá e aí, então, ele teria furtado vários materiais de construção, fios e aí a polícia começou a diligência, encontrou esse homem lá no distrito de Catiara, com ele foi apreendido todo esse material que a gente está acompanhando aí na tela, mas o fio já tinha sido descascado, porque o interesse desses homens aí, é ter o cobre, né, para vender, principalmente aí em ferros velhos, para obter lucro com a venda desse material, muitas das vezes para consumir drogas. E aí, então, esse homem foi encontrado, o material apreendido, e a polícia ressaltou a ficha criminal desse cidadão aí, que ele tem uma ficha extensa lá no estado de São Paulo, com passagens para o tráfico de drogas, furto, porte de arma de fogo, associação criminosa, associação para o tráfico, e aí, inclusive, ele estava na cidade como andarilho, e aí é aquilo que a gente sempre fala aqui, principalmente, né, você, Gui, da operação em incomodação, porque muitas vezes essas pessoas vêm de outros estados, até como foragir da justiça, como a gente viu aí, esse homem estava como andarilho lá em Serra do Salitre, mas tinha uma ficha de passagens policiais extensa, lá do estado de São Paulo. E por isso que a gente sempre fala aqui também, da importância da comunicação entre as polícias de estados diferentes aqui do país, para que eles possam, né, ter essa comunicação, para verificar, inclusive, Gui, só nesse final de semana, em um dia, a polícia militar rodoviária, aqui de Pato de Minas, fez várias prisões aí, quatro pessoas presas pela polícia militar rodoviária no final de semana, porque eram foragidas da justiça. Então, é importante alimentar esses sistemas, essa troca de informações entre as polícias e os outros estados, para que essas pessoas possam ser presas. da prisão, de quem está com um mandado de prisão contra ele, isso é um trabalho da polícia militar, e acontece também na polícia rodoviária federal, porque isso aí ninguém está sabendo, né, ninguém, não tem denúncia, o senhor está passando por aí o fulano de tal, e ele está com um mandado de prisão contra ele, não tem, isso é um trabalho mesmo de levantamento, é um trabalho mesmo de presença, né, da polícia, investigando quem está passando por ali, quem está passando pela rodovia, esse é o trabalho policial da polícia rodoviária, de que ela administra o trânsito, vê os problemas do trânsito, mas também faz esse trabalho aí, combatendo o crime nas rodovias. Você volta, dona Eandra, a qualquer momento, aqui no nosso programa, ok? Muito bem, hora de falar da Clínica Odontológica Medic Mais, e aqui comigo, chegando aqui com o seu carrinho, hoje com vários brindes, doutor, Tiago, e aí, tudo bem? Você está bom, meu amigo? Como é que está a sua? Tudo certinho? Graças a Deus. Hoje você trouxe muito brinde aí, né? Semana dos Pais, né? Semana dos Pais. Semana dos Pais. Próximo final de semana, Dia dos Pais. Isso mesmo. Então nós vamos ter o plantão, no Dia dos Pais, nós reservamos ali a quinta-feira, para fazer aí um plantão especial para os pais. Então, claro, né, Gui? Você que é filho também aí, pode agendar seu pai, né? Para devolver o seu sorriso. É um belíssimo de um presente para o pai. É um belíssimo de um presente para o pai. E esposa também, né? E vai pagar suavemente. Vai pagar tranquilamente, suavemente. E também vai ganhar presente personalizado lá da Medic Mais para seu pai. Então ele vai ganhar duas vezes, né? E você também, que vai ter aí o sorrisão do seu pai, né? Qualidade de vida, nada mais. A felicidade do pai, né? A felicidade do pai. E também, a gente sabe, né, Gui? Não tem preço devolver saúde para uma pessoa, ainda mais da sua família, né? Então, aqui são os brindes personalizados que nós temos lá na Medic Mais. Chegou essa semana aí o boné novo nosso lá. Então tem a garrafinha térmica, né? O copo também, né? Tipo Stanley térmico. Tem a logomarca da clínica, né? E esse copo aqui vem com um negocinho aqui para abrir a garrafa. Já vem, é. Bem sugestivo, né? Isso aí. Nada de abrir com dente, né? É para tomar leite. É para tomar leite. Nossa, para tomar o que quiser. Toma leite quentinho, toma leite frio, toma o que quiser, né? Tá, então. Na Medic Mais nós temos essa semana, então, né? O plantão especial do Dia dos Pais vai ser nessa quinta-feira, tá? Se eu não me engano, é dia 8. Então vai ser o dia todo especial para os pais. Agende agora seu pai, né? O telefone está ali, né? Claro que nós temos a agenda a semana toda. Todo mundo que fechar tratamento essa semana vai ganhar também. Você for lá e fechar seu tratamento, vai ganhar um prêmio que você pode dar para o seu pai. Eu quero também, Gui, deixar depois um brinde aqui para a gente fazer aquele sorteio na sexta-feira. Toda sexta-feira você faz aí. Sim, sim. Vocês fazem o sorteio. Vamos presentear um pai. Um pai de sorteio, né? Por sorteio. Por sorteio. Isso. E quem fechar o tratamento vai ganhar, né? Vou deixar um brinde especial para você trabalhar ele aí, né? Para presentear os pais que são os ouvintes aí, os telespectadores. Muito bem. Um brinde da Clínica Odontológica Medic Mais para você. Show de bola. Muito bem. E quinta-feira, lembrando para você mais uma vez, quinta-feira é o dia do plantão do implante dos pais. Especial para os pais. Para os pais. Isso, isso. Então, você pega o seu pai na quinta-feira, leva lá das oito da manhã até a hora que der. A hora que der, até as dezenove ali no mínimo, né? Você pega o seu pai, leva lá, manda fazer uma avaliação. A avaliação é totalmente de graça, você não vai pagar absolutamente nada. Vai fazer exame, vai fazer o que for preciso, você não vai pagar nada. E você vai negociar com o doutor Tiago lá, né? A melhor forma de você dar esse presente aí para o seu papai, tá certo? E você que é pai, vai lá se dar um presente também. Com certeza. Pode ir lá e fazer a avaliação. E é o melhor dia, né? O melhor dia para você fechar vai ser nesse dia do implante, com certeza. A condição que nós vamos passar para você, você vai ver que dinheiro não vai ser o problema, viu Gui? Quinta-feira. Quinta-feira agora. Tá muito bem. Tá bom? Sei lá, obrigado, viu? Grande abraço. Abraço, tchau, tchau, tchau. Bom, eu nesse fim de semana, o suspeito de invadir o fórum Olímpio Borges na manhã de sábado, a gente trata como suspeito porque isso agora é a maneira correta de se tratar isso aí. Mas é ele mesmo, ele invadiu essa pessoa, não foi suspeito. Ele é acusado porque foi comprovado, isso não tem segredo, tem provas, né? De todo o tamanho aí para comprovar isso aí. Então, esse rapaz que morreu, ele invadiu o estacionamento lá do fórum, do fórum Olímpio Borges, ali na Padre Almir. E o repórter Luiz César tem todas as informações. Põe na tela. David Miranda, de 22 anos, faleceu nesse final de semana aqui em Patos de Minas. Ele, que em surto psicótico, havia invadido e tentado o roubo ali de um veículo no fórum de Patos de Minas, no início do final de semana. E no domingo, David, depois de todas as circunstâncias, acabou falecendo na UPA de Patos de Minas. Mais detalhes sobre esse caso, a gente está aqui com o capitão Jean da Polícia Militar para dar detalhes de como aconteceu toda essa ocorrência, né? Em relação a David ter invadido o fórum Olímpio Borges aqui em Patos de Minas. Capitão, como é que foi os detalhes dessa ocorrência? Como é que aconteceu? David estava realmente em surto psicótico? Como é que foi? Bom dia, né? Primeiramente, as guarnições foram alertadas por pessoas que estavam passando próximo ao fórum de Patos de Minas, dizendo que havia um indivíduo, né, em atitude bastante suspeita lá, tentando parar os veículos, saindo de uma mata, né? E, posteriormente, né, as guarnições receberam o relato do mesmo fato através de ligações de 190. As viaturas deslocaram, né, por volta de 11 e 10 da manhã para o fórum de Patos de Minas para verificar, né, o que estava acontecendo. Chegando lá, as guarnições já depararam com o autor contido por um vigilante do fórum, né? E, nesse momento, a polícia militar executou a prisão. Executou a prisão do indivíduo, né, fez a algemação. Em alguns momentos, esse indivíduo tentava, né, se levantar, se debatir no chão, sendo necessário, que a polícia militar utilizasse, né, de força proporcional ali naquele momento, apenas na contenção do indivíduo, né? Tal fato é possível de ser verificado através do sistema de filmagens, né, no Tribunal de Justiça, do fórum, né, onde que dá para ver perfeitamente os militares algemando e contendo o indivíduo no chão. O fato é que, após esse atendimento, ficou constatado que o David, né, provavelmente em surto psicótico, né, estava tentando tomar os veículos que passavam pela Avenida Angra dos Reis, né, e também através das imagens é possível perceber que o David, ele saiu do interior de uma mata ali existente, inclusive, né, chocando-se contra uma cerca de arame farpado e sua blusa ficando pendurada lá. E segundo relato, tanto do vigilante quanto da suposta vítima do roubo tentado aí da sua motocicleta, David corria em meio aos veículos, né, tentava pular a cerca do Ministério Público, né, e por duas vezes ele ingressou dentro do Tribunal de Justiça, dentro do fórum, né, de Patos de Minas. Na primeira vez ele foi contido e retirado pelo vigilante, né, nesse momento ele já tentou tomar a motocicleta da vítima, né, e o vigilante do fórum lá conseguiu passar para o interior do fórum essa vítima, né, e conseguiu deixar ela em segurança até naquele momento. A vítima, ela saiu, conseguiu pegar a motocicleta, uma vez que David não conseguiu sair com a motocicleta do local, né, e novamente David ingressou, né, ao fórum, né, e aí nessa hora ele se apropriou de um veículo que estava estacionado, um veículo oficial, né, que estava estacionado no pátio do fórum, e o vigilante tentou, né, tirá-lo do veículo, a conter o indivíduo, no entanto ele conseguiu arrancar e transitar por cerca de 10 metros apenas, né, quando ele se chocou contra o meu filho. Aí é possível ver também nas imagens lá o vigilante tentando tirar o autor de dentro do veículo. Retirando de dentro do veículo, né, o vigilante contém o autor no chão até a chegada das guarnições. Né, o fato aí que, que posteriormente à prisão, né, fizemos o acionamento lá do SAMU no local, né, e dadas as características do fato, o SAMU pediu que a gente levasse, né, encaminhasse David até a UPA para atendimento médico, uma vez que ele apresentava espumando pela boca, né, assim, bastante alterado psicamente, né, então assim, a orientação do SAMU naquele momento foi que a gente levasse David para a UPA para fazer o atendimento médico. E a gente recebeu algumas informações, o capitão Renan, referente após o falecimento de David, a família, algumas informações referentes de família, que teria a polícia militar, geralmente com segurança lá do fórum, usado de uma força muito excessiva, que David teria chegado com muitos machucados, a UPA, que poderia até ter causado um pouco a questão da morte de David. O que a polícia militar tem a dizer sobre essas questões? O que dá para ser falado sobre isso? O uso da força lá foi excessiva? Não? Foi dentro do que dava para ser feito? Como é que é essa situação? Bom, a primeira pessoa que empregou uma força, né, para conter o indivíduo foi o segurança. O segurança tem 53 anos, né, 53 anos de idade, tem algumas dificuldades, né, então, assim, naquele momento a gente não detectou nenhum uso extremo, né, recessivo de força por parte do segurança. E já por parte dos policiais militares, nós também verificamos o sistema de monitoramento e pelas imagens captadas, né, o que os militares fizeram apenas foi conter o indivíduo no chão de forma que ele não conseguisse se lesionar ainda mais, né, que ele se debatia, ele tentava se levantar. Então, assim, as ações executadas pela polícia militar foram essas, né, que estão presentes no Redes, né, e que também vão ser encaminhadas aí para a polícia civil posteriormente, né, aliás, a polícia civil deve buscar essas imagens, né, que comprova o fato. A gente não tem aqui que ficar escondendo nada de nossas ações, né, mas, no entanto, o indivíduo, ele minutos antes, ele foi visto naquelas condições, saindo do interior de uma mata, atravessando, né, na frente dos veículos, tentando tomar veículos, pulando o muro, né, inclusive a cerca lá do fora, no momento ele cai dessa cerca, né, então, assim, o indivíduo, ele já, segundo os próprios familiares, né, ele, quando faz uso de droga, ele fica alguns dias fora da sua residência e ele já havia um dia que ele estava fora, tinha saído em uma motocicleta, essa motocicleta não foi localizada, então, assim, esse indivíduo saiu de uma mata, né, já arranhado, machucado, né, trombou com essa cerca de arame, pulou essa cerca, então, assim, são diversos fatores que devem ser investigados, né, para se chegar ao que levou, né, o falecimento aí do David, né. Fato é que, pelo que foi visto nas imagens e nos relatos dos militares, em nenhum momento foi empregado força desproporcional ao necessário pela contenção do indivíduo naquele momento. Então, assim, a causa-morte vai ser explicada pela ML, né, e o fato vai ser investigado pela Polícia Civil. O fato é que nós podemos concluir agora, assim, da ação militar é que a força empregada lá foi proporcional para a questão da contenção. Não é possível verificar, assim, se houve o que aconteceu com ele anteriormente à chegada nessa mata, né, o que aconteceu com ele durante a noite, né. Então, assim, a gente tem uma visão do que aconteceu após o acionamento da Polícia Militar. E posso afirmar, né, que as ações dos militares e do segurança naquele momento ali, pelo que a gente vê nas imagens, é a questão da contenção. Da contenção para que o indivíduo não fugisse, né, pudesse levar mais risco à sua integridade física naquele momento e para executar a prisão e, posteriormente, o socorro, né, que a gente encaminhou ele imediatamente para o atendimento médico. Olha, em relação a essa questão da força empregada para parar uma ação dessa aí, tem consequência, né, um arranhão, tem consequência, escoriação, tem consequência, hematoma, isso tem consequência, né. Preciso saber se isso foi a causa da morte desse rapaz aí. Há um punhado de suspeita. Eu quero saber da Iandra se tem ainda, já tem aí, Andra, uma divulgação aí de uma nota oficial para saber o resultado da perícia técnica, o resultado do legista, para indicar a causa da morte desse rapaz. Tem ou não? Coloca aí, Andra, comigo aí. Gui, não temos nota oficial em relação à causa da morte desse homem, o David, mas a gente, buscando algumas informações aí, recebemos a informação de que no laudo consta, inclusive o laudo que já está com a família, então a gente tem essa informação por conta disso, que a causa da morte aguarda resultado de exame toxicológico para ser determinada, porque a informação é de que ele estava sob efeito de drogas. Então, não consta no laudo da morte nenhum trauma que ele poderia ter sofrido e consta que aguarda resultado de exame toxicológico. Quer dizer, então, que está aí meio caminho andado, né. É meia explicação, meia sim, porque ainda falta o outro lado dessa questão, que é o exame clínico, né, o exame patológico dessa situação aí, que deve chegar rápido aí, deve ter sido feito aí pelo Instituto Médico Legal. Mas por trauma não foi. Então, já é o que indica aí que por trauma não foi. Está esperando para ver, porque também eu vou falar uma coisa para você. O trabalho que deu esse moço aí, alguma coisa estava acontecendo, né. É preciso saber, né, o que é que aconteceu, se foi psicológico mesmo, psicótico, sei lá como é que fala isso aí, mas é preciso saber se tem droga envolvida nisso aí, né. Porque tudo indica que sim, né. Ele era usuário de droga, infelizmente. Bem, pode ter usado um pouco mais. Sim. De acordo com a entrevista aí concedida pelo capitão Jean, que é o comandante, né, da área onde aconteceu o parto, da 8-6, a própria família diz que ele tinha um hábito de consumir entorpecentes, que ele já estava sem ver os familiares, é um dia, quando ele teria saído e provavelmente consumido drogas. E aí o capitão fala que pelas imagens, né, que eles tiveram acesso, houve ali um confronto ali com o segurança, com a polícia militar, mas que não foi usada a força desproporcional do que era necessário naquele momento para conter esse jovem. E a outra questão também que ele levanta é a informação de que ele teria, né, se enroscado ali na cerca, batido nessa cerca. Fato é que nós fomos procurados aí pelos familiares informando que o jovem estava bastante machucado. Mas agora a gente aguarda aí, né, a investigação por parte da polícia civil para saber quais são esses machucados, de onde que eles vieram, se foi dessa movimentação dele ali para invadir o fórum. E aí a gente aguarda mais informações a respeito desse fato. A polícia militar já declinou aí, não tem que esconder absolutamente nada, né, tem que ir muito pelo contrário, não tem como esconder, porque isso vai para o Instituto Médico Legal, o IML vai fazer um exame nesse rapaz, ou já fez esse exame nesse rapaz para dizer a intensidade... Já fez o exame, já coletou o material e agora aguarda o resultado. Sim, e para dizer também a intensidade desses experimentos, né, que ele tem. A gente vai saber de tudo isso aí e nós vamos divulgar para você aqui agora. Obrigado, Ayanda. Muito bem, e a gente persegue assim a notícia, né, nós vamos atrás da notícia para você ter aí aquilo que é necessário, a notícia que é necessária aí na tela da sua televisão e a notícia verdadeira, né, para você ter a informação precisa aí na sua casa. Agora é hora de falar da Propé Calçados, está aqui comigo o Edmundo. E aí, Edmundo, tudo bem, não? Fala, Gui. Passou bem o fim de semana. Opa, bem demais, graças a Deus. Andou de moto, deu aquela volta de moto para espairecer. É, fizemos um evento aí. Aquela motona sua. Bacana, fizemos um evento. Fizemos um evento bacana aí. Fizemos um evento bacana aí. Que evento foi? Foi uma entrega de colete, cara, do pessoal do Motoclube. E veio muita gente fora, o presidente, o vice-presidente lá de São Paulo, foi muito bacana. Aí, muito bom, rapaz, muito bom. Mas vamos falar agora, falando de coisa boa, preço baixo e bom material. Qualidade, né, Gui? Semana Dia dos Pais, né, também. Bora lá. Boa tarde, pessoal de casa, tudo bem, gente? Então, ó, Dia dos Pais está chegando e nas lojas Propé Calçados vocês encontram as melhores opções para você presentear seu paizão aí nessa data tão especial, né, gente? E hoje eu trouxe algumas opções, algumas sugestões aqui para vocês. Vamos começar mostrando esse sapato, né, esse sapato aqui da marca Pegada. Ele é um sapato com a pegada mais esportiva, né? Ele não é tão social, né? É um esporte fino, dá certo com tudo, super confortável. Ela é uma opção toda de couro. Ele tem amortecimento também, gente. Ele tem um sistema de amortecimento aqui na parte baixa, GVA, muito macio. Aqui por dentro também ele é todo forrado de veludo, né? Então ele também é uma opção muito confortável, viu, gente? E sem falar que está muito bacana essa opção, está muito bonita, moderna, né? É só colocar o pé, detalhe de elástico aqui, opção bem bacana mesmo. Gente, opção é para o seu pai aí que é mais social, olha que bacana esse sapatinho aqui da leve terapia. Extremamente leve e confortável essa opção aqui, viu, gente? Todo de couro também, forrado por dentro, a palmilha também é de couro, muito versátil, gente. Muito leve, muito maleável. É uma opção ortopédica mesmo, focada no conforto, viu? Então, uma opção bem bacana. Para quem gosta de uma sapatilha, né? Aquele sair no dia a dia, botar uma bermudinha, ficar bem despojado aí. Chegou também essas sapatilhas aqui, que é uma sugestão muito bacana também, né? Essa da marca da Pegada. Super confortável também, que até uma palmilhazinha por dentro aqui, ó. Especial, né? Soladinho emborrachado, todo costurado também. Então é bem resistente. Opção bem bacana mesmo, viu, gente? E agora, né? Vou mostrar esses sapatênis da marca Pegada, que também tem uma opção muito bacana. Pretinho, ó. Básico. Também com aquele sistema de amortecimento, né? Que é o EVA aqui na parte de baixo. Muito leve também essa opção. Só colocar o pé. Bem bacana mesmo. E por último, vou mostrar essa super novidade, né? Que chegou também lá pra gente, chegou essa semana, essa semana passada. E também uma ótima sugestão, né? Que esse tênis da Olímpicos. Olha que bacana que tem essa opção com drop aqui, o sistema de amortecimento mais alto. Pisadinha aqui também, ó. Mais neutro. Então, opção muito confortável. Tá bem bacana mesmo. Então, gente. Não perde tempo. E já passa uma das lojas própria calçados. Três lojas em Patos de Minas. Avenida Brasil, bairro Brasil, 1329. Rua dos Caetés, bairro Alvorada, 859. E não mais houve endereço, né? Na Praça do Mercado, no centro. Lembrando também do crediário próprio e facilitado. Dividimos em até cinco vezes. E estamos fazendo entregas pra qualquer lugar de Patos de Minas. Vamos de abraço especial aqui, né? Um abração ao povo, hein? Bora lá. Ó, manda um abraço especial pra Maria Márcio José Sebastião, lá do Vila Garcia. Pra Marília Mota, lá da rua Amapá. E pra Normanda e seu filho, o Valtencir. E também o neto Vitor. Abraço pra você também. Pra você também, meu amigo. Pra você também, até mais. Na semana passada, noticiamos o 19º homicídio de 2024. Um homem de 46 anos, morto a tiros na rua Laura Fonseca, bairro Jardim Esperança. Um jovem de 20 anos, suspeito de ter cometido o crime, foi preso pela polícia. Sobre o fato, a Polícia Civil informou que foram realizadas oitivas, dentre elas, desse suspeito, para esclarecimentos sobre o caso. E ele foi liberado por não haver elementos suficientes para a prisão em flagrante. Um inquérito policial já foi instaurado, claro, logo de imediato foi baixada a portaria, abrindo aí as investigações, esse inquérito, para apurar todos os fatos relativos a esse assassinato. E aí aguardamos e estamos acompanhando de perto, muito de perto pra você, para trazer todas as informações aí do trabalho agora da Polícia Civil. O trabalho agora da Polícia Investigativa. E vamos acompanhar e trazer essas informações aí, porque esse é um caso que deve ser esclarecido o mais rápido possível. Mesmo porque é preciso ter um trabalho muito intenso da Polícia Civil aí, para não ter aquele negócio de sequência de um crime. Um crime vem, aí vem uma, possivelmente, vem uma vingança, vem isso, vem aquilo outro. Então é preciso acompanhar isso aí de perto e a Polícia Civil, o trabalho da Polícia Civil nesse instante, é extremamente importante para dar nome aos bois, né? Dar nome aos bois e aí resolver o problema para que todo mundo confie aí e fale, não, agora está tudo certo, está na mão da justiça, vamos tocar isso para frente. E que cesse isso aí, né? Que cesse essa cessão de crimes aí. Nós estamos de olho nisso aí, outras pessoas estão envolvidas nessa questão aí. E há, sabe, inclusive outras denúncias já a respeito do pós-assassinato e a gente vai acompanhar de perto isso aí. Olha, no último dia 23 de Empatos de Minas, foi registrado um feminicídio. Uma mulher foi morta com golpes de faca. Crime provavelmente aconteceu no dia 22. O repórter Luiz César conversou com um dos filhos da vítima que falou da dor, claro, da perda da mãe. Traz aqui comigo, aqui, ó. Põe aqui na tela, pode rodar. Uma dor imensurável para um filho que perdeu a mãe. Rondinada às Graças Magalhães, 53 anos, foi encontrada morta na noite do dia 23 de julho, por volta das 20 horas, em um sítio da família localizado na Fazenda Lanhosos, zona rural de Patos de Minas. O principal suspeito de cometer o crime é o companheiro da mulher de 36 anos. Ela foi assassinada com mais de 15 golpes de faca. Passados mais de 10 dias da morte, o filho da mulher quebra o silêncio. A ficha ainda não caiu. A gente vai percebendo conforme você vai precisando das coisas, lembrando dela e percebendo que não tem mais como contar com ela. Então a gente sente uma falta inestimável dela e torcendo para ela estar em algum bom lugar agora. O encontro da mãe sem vida, ensanguentada. Minha mãe avisou que iria para a chácara, onde ela passava uns tempos com o Fernando, tentando ajudá-lo sempre, e não deu mais notícias. E o meu irmão ficou muito preocupado porque ela não era de fazer isso, não era. E ele foi até lá, ela estava tudo trancada, chamou por alguém, ninguém respondeu. E ele teve que arrombar, entrou e infelizmente viu. Foi ele que viu. Ele mesmo me disse que não sabe como voltou para casa porque ele não... Ele só viu o que tinha acontecido e voltou correndo para me avisar. Chegou em casa, desesperado, sem chão, sem rumo, e me contou que ela estava morta. O relato do relacionamento entre vítima e suspeito. Não era uma relação de troca. Então ela segurava bastante as pontas emocionalmente, financeiramente. Tentava ajudar de tudo que ela podia porque a amava, né? Tinha rompantes de agressividade. Então, do nada ele estourava e fazia alguma besteira. E tanto que ele tem os boletins de ocorrência, né? Que mostram ao longo dos anos como ele foi. Um pedido. Que a justiça seja feita. Eu só penso nela. Só penso no quanto ela faz falta. E ainda sequer entendi que ela se foi. Para mim, ela só foi viajar e vai demorar um pouco para voltar. Então, sobre ele, não tenho muitos pensamentos nem de vingança. Como qualquer pessoa que passa por uma tragédia dessa só quer que haja justiça. Porque depois que tiram tudo de você, só a pessoa que fez isso, você quer que ela simplesmente pague. Porque a gente paga por tudo que a gente faz. Depois de mais de dez dias sem a mãe, saudade e um pedido. Teria agradecido por tudo que ela fez. Por todas as batalhas, pelo sacrifício que ela fez de cuidar sozinha de três filhos. Tão dignamente como ela fez. Fazendo o que fosse preciso. Trabalhando o quanto fosse necessário. E que eu espero reencontrá-la um dia junto com todo o resto da nossa família. E que eu possa dar um abraço e dizer que está tudo bem. Que agora tudo já passou. Muito bem. É o que fica, né? Depois de um crime desse aí, né? É o que fica. Mas enfim, a justiça já está cuidando do caso. Vai ser tudo esclarecido. Ou está sendo tudo esclarecido. E a gente vai ver o que é, qual vai ser a tomada de posição da justiça. Porque esse caso vai a julgamento. E a sociedade faz justiça com esse julgamento. Vamos acompanhar. Estamos acompanhando de perto aí para você. Estou recebendo aqui o amigo Osvaldino. Que está aqui assistindo o nosso... Osvaldino de quê? José Elias. Osvaldino José Elias. Você mora aonde, Osvaldino? No bairro Ipanema. Osvaldino lá do bairro Ipanema está aqui visitando o nosso programa. Obrigado, viu? Obrigado pela visita. Grande abraço para você. Pode ficar aí. Pode ficar sentado aí. Estou te mandando embora não. Fica aí. É um prazer ter você aqui acompanhando o nosso programa. Fica tranquilo aí. Deixa eu falar para você do Unipam. Já que o conhecimento não tem limites, o Unipam e um mundo de oportunidades esperam por você. Vestibular de inverno Unipam. Acesse o site vestibular.unipam.edu.br E agende a sua prova. Cursos em diferentes áreas do conhecimento nas modalidades presencial e AD. Aproveite a oportunidade de começar a estudar ainda este ano. Mais informações no 0800 940 4006. Unipam. Educação que transforma. Vamos lá para o nosso WhatsApp. Você falando comigo na tela da televisão. Fala comigo. A Narcisa. Boa tarde, Gui. Um abraço para você. Obrigado, Narcisa. Outro abraço para você, tá? A Maria. Gui, manda um abraço para minha mãe, Maria Basílio. Dona Maria Basílio, um abraço para a senhora. A Neuza Rodrigues. Boa tarde, Gui. Manda um abraço para minha mãe, Maria Mota, em Lagamar. Ela é sua fã. Dona Maria Mota, aí em Lagamar. Um abraço para a senhora. Obrigado pela audiência aí, viu? Nós temos uma audiência excepcional lá na cidade de Lagamar. Juliana Davi. Gui, eu e minha avó Sebastiana gostaríamos de mandar um abraço para o Rick. E dizer que nós o amamos muito. Já mandaram e já disseram, viu, Juliana? Um abraço para você. Jaime. Boa tarde, Gui. Parabéns pelo programa com muitas informações reais. Manda um abraço para os moradores de Alagoas. Um abraço aí para os moradores aí da localidade de Alagoas, do distrito de Alagoas. E obrigado pela nossa audiência aí. A Marcilene. Gui, manda um abraço para minha mãe, Isaura. Ela te assiste todos os dias, dona Isaura. Obrigado aí pela audiência, viu? Karen Gargione. Gui, você está muito bonito, magrinho. Obrigado, Karen. E eu vou falar uma coisa para você, viu, Karen? Que sacrifício para emagrecer, viu? Tem que ter uma força de vontade e tem que ser bem assessorado, bem assistido, né? Eu estou muito bem assistido pela equipe do Dr. Edson Antonassi. Por isso que está dando resultado aí. A Marialda. Boa tarde, Gui. Ótima segunda-feira a Marilda, né? A Marilda dizendo. Boa tarde, Gui. Ótima segunda-feira a todos vocês. Por falar em Marialda. Marialda, um abraço para você, minha amiga Marialda. Cury, um abraço para você estando sumida da gente aqui, viu? Um abraço. Você é extremamente importante para a cidade de Patos de Minas. Moleque que carrega a cultura dessa cidade há tantos anos nas costas aqui, né? Fez um trabalho abnegado, um trabalho excepcional. Hora de falar para você do HNSF. Põe aí na tela, pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração. Através de um atendimento que é referência, contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. A cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000. HNSF, apaixonados pela vida. Começou hoje e segue até o fim do mês a Operação Verde Minas, deflagrada pela Polícia Militar de Meio Ambiente. Para falar sobre isso, eu vou com o repórter Luiz César, que está na Companhia de Polícia Militar do Meio Ambiente. Luiz, diz aí. Boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde para você, Gui. Boa tarde a todos que estão em casa. Comigo, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem com você também, né, Gui? A gente está aqui na Companhia. A gente veio até aqui já para poder pegar alguns detalhes também sobre o início dessa operação. A operação chamada de Verde Minas, que vai até o final do mês de agosto. Operação em combate, né, Gui? A gente vivendo muito esse tempo de seca, a gente já teve os problemas com incêndio aí no último mês em Pato de Minas também, em alguns locais. Então, a operação aí, que vai, a Operação Verde Minas, que vai visar aí, fiscalizar no combate às situações como essa de enfrentamento aos incêndios florestais e também a prevenção de queimadas. Então, vai ser todo esse trabalho aí realizado, contando com diversas ajudas, parcerias também, corpo de bombeiros. E essa operação acontece em Minas Gerais, né? Então, o Pato de Minas também, claro, vai estar acontecendo, mas é uma operação que acontece em Minas Gerais inteira aí, através do meio ambiente, né? Essa ajuda de conscientização também da população para que evite, né? A gente agora entra nesse mês de agosto, um mês conhecido muito dos ventos e tudo, que acaba ajudando muito na proliferação de fogos e também de fogo e de incêndio, né, Gui? A gente tem aí a entrevista que a gente fez, né, para a gente poder ouvir aí, que tem mais detalhes sobre essa operação. A Tenente Lilian, que é do comandante, é comandante aqui do primeiro pelotão da sétima companhia, né, da Polícia de Meio Ambiente. A gente tem a sonora aí da Tenente Lilian para poder ouvir, que tem mais detalhes sobre essa operação. A Operação Verde Minas, ela é uma operação que está sendo lançada hoje em todo o estado de Minas Gerais e que ela tem o intuito principal de prevenir as queimadas, né, os incêndios que, infelizmente, nesse período costumam ser bem frequentes. A gente está em parceria com o IEF, com o SEDEC, inclusive aqui em Patos de Minas, a gente vai estar realizando patrulhamentos preventivos juntamente com bombeiros e vai ser uma operação que a gente visa através de monitoramento e, principalmente, patrulhamento para esse tipo de operação. As equipes estarão realizando trabalho de patrulhamento através das viaturas, mas serão utilizados também drones, equipamentos de monitoramento via satélite, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante para estar realizando essa tarefa. Bom, nesse mês, integralmente, todas as equipes de Minas Gerais estão empenhadas nessa operação. Serão lançados aí aproximadamente 900 policiais militares de meio ambiente na operação. Felizmente, a gente teve alguns episódios aqui em Patos de Minas e na área da nossa companhia, mas que foram realizados levantamentos, inclusive, com apoio do Corpo de Bombeiros, dos principais locais que foram realizados queimadas e o monitoramento vai estar frequente nesses locais visando a coibir esse tipo de infração, que, inclusive, é um crime. A Polícia Militar de Meio Ambiente, ela orienta que os interessados a realizarem algum tipo de queimada procurem os órgãos responsáveis e também orientar a questão do cigarro, que acaba, muitas vezes, dando origem a queimadas de grande escalão, a questão de fogueiras, quando tiver alguma porventura for realizada, para a gente ter atenção na hora de desfazer o fogo. E qualquer dúvida, qualquer denúncia, a gente está disponível através do 181 e a Polícia Militar de Meio Ambiente está à disposição da sociedade. Isso mesmo, né? A Tenente Lili, então, passa nos detalhes sobre todo esse enfrentamento, o que vai ser feito, inclusive disponibilizando aí o número 181 para que possa fazer alguma coisa. Às vezes a população vê alguém colocando fogo de alguma forma, então tem um formato de denunciar. Agora, a Polícia Militar de Meio Ambiente, nesse período aí que vai estar fazendo essa operação, vai estar mais em cima, fiscalizando, e não só essa atuação, né, dos mais de 900 policiais em toda Minas Gerais que vai estar atuando aqui em Pato de Minas Gerais também, mas também por drones, por outras tecnologias que tem via satélite também. Então, vai ser um monitoramento muito expressivo nesse mês aí de agosto, assim, em todo mês, do todo o pessoal, né, daí mais de 900 militares para poder, para poder coibir, né, essa situação aí que a gente viu o tanto que sofreu aqui em Pato de Minas, na Mata do Cachorro também, já sofreu em outros anos também a Mata do Catingueiro, e casos como esse que se tornam aí até crimes mesmo, mas eles não conseguem ser denunciados, e esse trabalho importante dessa operação Verde Minas aí da Polícia do Meio Ambiente, e também em parcerias com outros órgãos aqui em Pato de Minas, Gui. É, e tem duas coisas, né, Luiz, que a gente precisa destacar. Dois tipos de ação. A ação involuntária, mecânica, aquela que o sujeito joga o toco de cigarro pela janela do carro, aquela que ele, mais desavisado, provoca algum tipo de incêndio, isso precisa de orientação para essa pessoa. Aliás, a gente precisa de fazer uma campanha, e esperava-se que os poderes públicos, e principalmente nessa época agora, e nesse ano especificamente, que nós estamos vivendo uma seca atípica aqui no sudeste do Brasil, e especificamente no estado de Minas Gerais, e pior ainda aqui na nossa região, é porque está muito seco, uma campanha de orientação para as pessoas tomarem mais cuidado, né. Ah, eu preciso de queimar esses papéis aqui, veja onde você vai queimar isso. Porque um vento bate aí, leva esse fogo para um outro local, e provoca um incêndio. Outra coisa é do incêndio criminoso. Aí precisa realmente dessa polícia aí, onde você está, entrar em ação, né, e se for preciso prender quem está, quem cometer aí esse incêndio criminoso. Aliás, tem que prender mesmo, né. Se a pessoa cometer um incêndio criminoso, cometer um crime, tem que ser preso. Leva para trás das grades, porque realmente não tem consciência. Quem provoca um incêndio por livre e espontânea vontade, né, que é proativo, vai lá e coloca incêndio, ele precisa ser preso. Ele não pode, porque está correndo, está destruindo as coisas, destruindo o meio ambiente e correndo o risco de provar, de provocar acidente e acidente com fogo é um negócio muito sério. Está certo, senhor Luiz? Mais alguma informação daí ao vivo? Aí não. Você está aí no alto da cidade, é isso? Não. Não. Bom, você está sem áudio agora, cortaram o seu áudio aí. Dá para colocar o áudio do... Você que fechou aí o áudio aí, vê se está aberto o seu áudio. Cortou o áudio, isso. Aí, agora abriu de novo, pode chegar, diga aí, vai. Agora abriu de novo, pode chegar, diga aí, vai. Agora sim, Gui, agora de volta aqui, a gente informar, né, estou aqui no alto da cidade, à direita aqui, ali, a saída, a sentida presidente Olegário, então estou por aqui, tive essa conversa aí com a tenente Lília, para dar mais detalhes sobre essa operação, como você mesmo disse, muito importante para coibir. A gente tinha até solicitado a ela algumas imagens, mas apenas por agora que conseguiu me encaminhar aqui algumas imagens já do início dessa operação, e até estava observando aqui essas imagens, que eles já começaram um trabalho, inclusive na área, que foi bastante afetada aqui em Pato de Minas, já nos últimos meses, a mata do cachorro ali, pelas imagens que eu recebi dela agora há pouco. Então, estava observando que o trabalho deles já começaram ali, já começaram também em alguns outros locais também aqui de Patos, uma área muito verde, todo o trabalho sendo feito para coibir que situações como essa aí possam ser rotineiras, e como você mesmo disse, a gente viveu numa seca atípica, e nesse momento com vento e tempo muito seco, acaba sendo muito propício, né, para qualquer situação aí, virar um grande incêndio aqui em Pato de Minas e também na região, Gui. Tá bom, Luiz, espero você com mais informação aí. Por enquanto, obrigado, viu? Vou tocando aqui, deixa eu falar para você da Minaciclo Benefícios. Põe aí na tela, pode rodar. Sabe aquele cheirinho de café fresquinho pela manhã? Ou o tempero especial da comida que nossa mãe prepara com tanto carinho? Pois é, tudo isso só é possível graças a um ingrediente essencial, o gás de cozinha. E para solicitar seu desconto no gás é muito fácil. Basta ligar na Minaciclo e pedir a sua entrega. Simples, né? Todos os clientes Minaciclo que estão em dia com seu plano têm direito a esse benefício. Entre em contato agora mesmo e faça seu pedido. Minaciclo Benefícios. Presente em todos os ciclos da vida. Então, agora você já sabe. Se é cliente Minaciclo e precisou de um gás, entre em contato com a gente pelo 34 382 188 80 e aproveite mais essa vantagem para o seu laço. Olha, como vimos na última sexta-feira, moradores de Lagoa Formosa sofreram na última semana com a falta de água. Nós fomos até a cidade para entender o que está acontecendo lá. Vamos ver? Põe na tela. Moradora do bairro Novo Horizonte, a Fabiana abre uma das torneiras de sua residência e nada de água. Indignada, ela diz que a situação tem se tornado recorrente. Nosso abastecimento aqui, cada dia está pior. Porque não está tendo um racionamento sincero da parte do SAI. O que acontece? Cada dia se rumo de desculpa diferente. Um dia você liga, é uma rede que estourou. Um dia não dá nem satisfação. Mas praticamente todos os dias, de segunda a sábado, o domingo eu nem conto, porque o domingo, vira e mexe, a gente não faz uma faxina, por exemplo, não lava a roupa. Mas de segunda a sábado, a partir das seis horas da manhã, é raro o dia que você liga e está correndo água direto da rua. Mas para ela e o restante da população, o que já era ruim, ficou pior nos últimos três dias. Quinze dias atrás, aconteceu isso. Nós ficamos quatro dias direto sem água. Ficou quatro dias sem subir para a caixa. Nenhuma gota. Agora, ontem, ela acabou na quarta-feira. Segunda e terça, estava fraca, mas muito pouco estava correndo. Quarta-feira, já não correu nada de tarde. Ontem, já amanheceu o dia sem correr nada. E essa noite não teve água nem para encher a caixa. Que hoje foi mais complicado. Foi até eu que liguei lá na NTV. Porque só a gente não está adiantando. Você liga lá, ninguém dá satisfação. Ninguém parece que trata a gente com pouco caso. E são muitos os relatos de moradores que estão sendo impactados pela falta de água em meio aos transtornos causados pelo desabastecimento. Eu moro ali no centro, ali próximo do bairro Planalto. E sem nada. Estou sem água, assim, para nada. Nem para tomar banho, para nada. Tive que improvisar. Tive que tomar banho numa lata d'água. Eu e meu esposo. Uma lata d'água para nós dois. Nós tomamos o tradicional banho e feijoada. Lavou só os principais mesmo. Do nada, eles vão e tiram. Você não pode colocar uma roupa para lavar, porque você não sabe se vai queimar sua máquina. Você não pode começar a limpar uma casa, você tem que parar porque a água acaba. E isso, indiferente desses dias, mesmo quando é o dia normal que tem água, ela não tem pressão no nosso bairro. Não tem água nem para beber. É que eu comprei, que eu bebei e comi, e não tem para nada. E o rio que ela não cai, faz que não tem hora para voltar, que não tem culpa. Mais nada. Na aula em casa, faltando água, já tem três dias, a mulher hoje foi lavar a roupa, não tinha água, falei assim, vai fazer o quê? Estou indo até na casa da minha mãe tomar banho. Está complicado a coisa, viu? Faltando água, quando você diz, a gente trabalha, né? Chega em casa para tomar aquele banho e está faltando água. E, como você diz, o preço está absurdo, né? Está complicado. De acordo com a superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui de Lagoa Formosa, o problema teria originado na quarta-feira com vazamento na rede de abastecimento. De lá para cá, foram muitas as reclamações e continuam sendo muitas as reclamações com relação a essa falta de água em diversos bairros de Lagoa Formosa. Na quarta, a gente teve um grande vazamento e a gente teve que desligar a água para o registro, para poder arrumar esse vazamento. Como ficou muito tempo sem água, em alguns bairros, que é o setor de bairro que desliga o registro, a gente conseguiu manter os reservatórios meio cheios até a noite. Quando foi a noite que voltou a água normal, o gasto foi um pouco mais alto do que geralmente é a noite, porque a noite não tem muito gasto comparado ao dia. Aí, quando foi na quinta-feira, que foi ontem, a gente teve água, a gente abasteceu, conseguiu abastecer a população até um e meia da tarde. Por volta de duas horas já não tinha mais água. A gente desliga o abastecimento da população para poder encher os reservatórios, para a gente restabelecer a água nos reservatórios para poder entregar com excelência para a população. Quando a gente conseguiu fechar os reservatórios e enchê-los por volta de meia-noite até uma hora da manhã, esses reservatórios cheios foram liberados para a população. Na madrugada, de quinta para a sexta, foi um gasto absurdo, assim, gritante, que não é o muito comum. A superintendente disse que muitos usuários teriam feito gasto de água de maneira desnecessária durante a noite, afetando o fornecimento. O que a gente entende é que a população deixou muita torneira aberta e o gasto foi muito maior agora no fim da noite, na madrugada e no início do dia. Quando foi oito e meia da manhã, não tinha nenhuma gota de água nos reservatórios. Então, o consumo está mais alto do que o tratamento. A gente consegue tratar hoje por volta de... Hoje, a gente está tratando 44 litros por segundo e o consumo está na média de 50 a 55. Então, o gasto está maior do que o tratamento e essa conta não fecha. Ainda conforme a superintendente, o fornecimento de água deve normalizar gradativamente nos próximos dois dias. A gente acredita que no fim de semana, se a gente tiver um uso de água mais consciente, no domingo a gente consiga voltar os níveis normais tanto de gasto quanto de tratamento. agora, a gente depende muito da ajuda da população com esse gasto. Porque, para evitar o que aconteceu nessa última noite de gastar água sem estar usando, porque a água é vida. A gente entende que a água é vida. A gente entrega um produto tratado que faz falta para todo mundo. Sobre a situação de alguns bairros como o Novo Horizonte, onde os moradores enfrentam dificuldades, resolver a situação passa pela futura modificação de todo o sistema que é antigo e que não suporta o maior bombeamento de água. A prefeitura doou para nós um reservatório de 300 mil litros que está lá. Só que lá, o Novo Horizonte é um bairro plano. E aí, ele tem mais dificuldade da pressão mesmo da rede até na caixa d'água das pessoas que geralmente é em cima da casa. E aí, uma das soluções seria pressurizar a rede. Só que a nossa rede é antiga. Então, pode ser que a gente tente pressurizar e a rede arrebente. Então, os nossos próximos passos, assim, enquanto para entregar água lá no Novo Horizonte, enquanto o consórcio de água, é fazer com que aquela caixa funcione. A gente já trocou os registros, só que ainda a gente está enfrentando algumas dificuldades por causa da rede antiga. Então, eu acredito que a gente vai tentar fazer manobras, a gente está trabalhando nisso, a gente até avisa para os usuários que ligam aqui, a gente está trabalhando nisso, o engenheiro trabalha nisso, a gente consegue algumas consultorias de fora, porque às vezes é algo novo e aí a gente vai tentar entregar para a população os 10 metros de coluna d'água, mas por enquanto não falta água, falta pressão. Em meio às explicações dos motivos que causam a falta de água, o que os moradores esperam de verdade é que a situação se resolva. Realmente, o imprevisto acontece mesmo, mas está acontecendo esses imprevistos direto, direto esse imprevisto. Então, assim, não avisa que nem antes de ontem não avisou, ontem não avisou, hoje foi avisar, mas depois que já tinha acabado, já tinha acabado a água, então, acho assim, está sendo um descaso com a população. Vai ficando desesperadora, porque eu não sei como, não está tendo mais para onde correr, porque você liga lá e você não tem resposta, você só fala que imprevisto acontece. Olha, algumas coisas a considerar aí, né? Faltou água, três, quatro dias. Quando volta a água vai gastar mais mesmo, tem que recuperar, o pessoal tem que tomar banho, o pessoal tem que lavar as coisas dentro de casa, vai usar banheiro, vai lavar o que precisa, o que é necessário, lavar roupa, aí vai, ah, gastou água demais, vai gastar, sempre isso vai acontecer. porque a pessoa faz um sacrifício para pagar a água, para comprar esse produto, ou se não, deixa furar uma cisterna lá, um poço artesiano, seja lá o que for, deixa furar no fundo do quintal. A Agua Formosa é uma cidade cheia de muito espaço, lá com grandes quintais e tal. Fura lá e resolve o próprio problema da água, só que a água aí não é tratada, né? mas então o detalhe é o seguinte, estou só exemplificando, né? Para dizer o seguinte, estava dentro da lógica, não adianta reclamar, e a nota de resposta que veio para a NTV na sexta-feira foi de muita falta de educação do pessoal lá do SAI, né? Em relação ao povo de Lagoa Formosa. Agora, nós entramos em contato lá hoje, o SAI diz que está normalizado, todo mundo está recebendo água sem nenhum problema e que os reservatórios estão a todo vapor, está tudo certo. Você aí de Lagoa Formosa, que nos dá uma grande audiência, pode mandar para cá a sua informação, se está faltando água aí no seu bairro, na sua rua, na sua casa, se a água não chegou e outra coisa, justificar que em determinado bairro, sim, hum, pessoal lá do Novo Horizonte, eu disse que faltou água, a Fabiana entrou em contato aqui dizendo que faltou água sábado e domingo lá, normalizou hoje. Agora, lá no Novo Horizonte a rede é velha, sabe? Arruma, uai! Porque a rede é velha, tem que pressurizar, tem que arrumar, arruma essa rede, não pode ficar nessa... E o dinheiro que a pessoa paga a água? Pagar a água para ter uma água plena, para ter uma água sem nenhum problema. ou não? Precisamos de dar um jeito nesse tipo de coisa aí. Hora de falar para você da Unitec Uniube, põe aí na tela, pode rodar. Imperdível! Imperdível! Agora o seu sonho de fazer agronomia ou zootecnia EAD. Em uma grande universidade está ao seu alcance. Universidade do Agro, Uniube. A partir de 279 por mês. Aulas práticas em Patos de Minas. Universidade de Uberaba, Polo, Patos de Minas. 999-96-8810. 999-96-8810. Muito bem, para falar mais sobre isso aqui comigo, o doutor Cincinnati César, diretor do Polo da Universidade de Uberaba, em Patos de Minas. Boa tarde, Cincinnati. Boa tarde, que é um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Essa emissora com tanta audiência em toda a região, né? Trazendo aí boas notícias. Com certeza. Então, falar um pouquinho da Universidade do Agro, que a Uniube já está aqui em Patos de Minas com a Universidade do Agro desde março, fevereiro. Nós iniciamos aqui os cursos de agronomia e zootecnia na modalidade EAD. E está um sucesso, né? Então, a novidade que eu trago agora é para aquelas pessoas que começaram a agronomia e pararam. Ou zootecnia. Pararam e está por aí, né? Sem saber o que fazer. Então, há oportunidade agora. Nós estamos com a campanha de transferência. Você começou a agronomia, zootecnia, parou, quer dar continuidade nos seus estudos, a gente está com essa oportunidade das transferências. Então, é só nos procurar, ligar lá no Polo, pegar seu histórico e a gente analisa e ver em qual período você pode dar continuidade nos seus estudos. A grande novidade que eu tenho a dizer é o seguinte, a Uniube fez uma façanha. Conseguiu dar a mesma qualidade que tem no presencial, que tem 77 anos de tradição, é uma das primeiras universidades mineiras e hoje é a maior universidade do interior de Minas Gerais, das universidades privadas. Então, ela conseguiu trazer para a distância a mesma qualidade do presencial. e com essa comodidade, o aluno estuda onde quiser, em casa, faz seu próprio horário de estudo. As aulas teóricas são digitais, ou seja, você vai usar um ambiente digital. No horário da aula, você não pode assistir a aula, ela fica gravada, essa comodidade. Você mesmo faz seu próprio horário de estudo. Nós temos provas presenciais a cada três meses e as aulas presenciais, as aulas práticas, são presenciais aqui na própria região. Então, é uma grande comodidade com valores muito acessíveis a partir de R$ 279. Então, a pessoa, às vezes, está com aquela dificuldade, está fazendo um curso presencial com dificuldade, está endividando a família, está fazendo dívida. Então, isso leva as pessoas, às vezes, até desistir, parar seus estudos. Hoje, nós temos a oportunidade dele retomar os estudos fazendo agronomia e zootecnia nessa modalidade digital com valor muito acessível a partir de R$ 279. Nós temos os cursos de agronomia e zootecnia e vários outros também na modalidade digital. E aqui em Patos de Minas, mais de 200 cursos de pós-graduação a partir de R$ 149. Então, são valores muito acessíveis com a qualidade da Universidade de Uberaba. É uma grande oportunidade para todas as pessoas aqui da nossa região. Está muito bem. E o contato? Onde é? O contato, nós estamos aqui na Rua José de Santana, R$ 1370, aqui no centro. E o contato pelo 3821-8205 e também pelo 999-96-8810. Está aí na tela. Se você não guardou, pode copiar aí na tela, telefone, o endereço é José de Santana R$ 1370. R$ 1370, isso. Está muito bem, doutor. Muito obrigado. Um grande abraço. aí, doutor Cicinato. A reportagem agora é de alerta. São mais de 100 dias sem chuva aqui na nossa região. Estamos chegando a 120 dias sem chuva aqui na nossa região. A estiagem fez com que o nível do Rio Paranaíba em Patos de Minas abaixasse muito. Gente, eu tenho passado lá e tenho observado bastante. O nível do Rio está sempre baixando. Aliás, de todos os córregos, arroios, rios, seja lá o que for, rego d'água, a maioria secou. Dos pequenos, das pequenas vertentes de água, a maioria já secou. Então, é preciso da gente ter consciência disso, ter essa informação. E o Rio Paranaíba também vai baixando, baixando, baixando. Estamos chegando na época em que a água é... a época que a água é mais baixa no subsolo, né? Que é a chegada de outubro, por volta de outubro. Ali é a época que a água está mais baixa no subsolo. Que os lençóis estão mais baixos ou estão com menos água ou, às vezes, até seco, né? Então, vamos conferir essa situação do Rio Paranaíba aí, primeiro por quê? Primeiro de tudo, por quê? É o local de captação de água para abastecer a cidade. Põe na tela. O Rio Paranaíba está passando por uma das mais graves crises hídricas de sua história. A seca prolongada tem causado uma drástica redução dos níveis de água. O leito totalmente assoreado revela muita sujeira e degradação do meio ambiente. Você pode ver que o Rio aqui, a situação dele é drástica. Nós estamos aqui num período ainda que a vazão dele devia ser bem maior do que essa. E, sim, a Copasa deve se preocupar com a questão da água do Rio Paranaíba. Cada dia que passa ela vem minguando, mas acredito eu que deve ser por algum tipo de irrigação irregular, a coleta de água do Rio, o bombeamento dela para a lavoura, para outros finos, aí vem prejudicando eles sistematicamente e agravando a situação do abastecimento de água. A imagem do Rio Paranaíba nos fundos do bairro Copacabana em Patos de Minas impressiona. A escassez de chuvas nos últimos meses provocou forte redução no volume de água. É possível caminhar por um longo trecho no leito do rio sem sequer molhar os pés. A nossa região aqui para o rio pegar água é mais ou menos ali para o fim de dezembro. Então pode colocar aí que ainda tem quatro meses pela frente para começar a ter uma chuva significativa para subir o nível mesmo. Esse local que a gente está aqui nesse momento é o leito do rio. Esse lugar aqui é uma lâmina d'água fina deveria ter mas está em média um metro abaixo do nível normal dele para esse período ainda e sem possibilidade sem previsão de chuva significativa. Elton é pescador há mais de 30 anos e sempre acompanha todo o processo de cheia e seca do rio Paranaíba e no atual momento onde não há chuvas previstas para Patos de Minas o cenário é de preocupação e tristeza. É tristeza mesmo porque sabe que se tem um rio bonito só que muito mal cuidado tinha que ter um controle maior as autoridades tinham que zelar mais por isso aqui para no futuro ainda ter o rio ainda. A imagem do rio Paranaíba com um volume tão reduzido de água choca e alerta para a necessidade de adoção de outras medidas para preservar o que ainda resta. Mesmo com toda a degradação o rio ainda é morada de muitas espécies e o principal afluente de captação de água em Patos de Minas. Paranaíba ele tem outros no curso dele e outra cidade que depende a pequenas propriedades rurais para dessedentação animal e humana ele é um rio que ele é ao redor dele tem muita pequena propriedade e depende disso as grandes realmente elas acabam de alguma forma usando mais do que devido algumas vezes de forma irregular e acaba prejuvando a vazão hoje ela é crítica e deve sim se preocupar. Nós falamos isso lá no começo do ano lembra disso? Com todos aqueles entreveiros que aconteceram aí em relação a Copasa a gente vem falando isso aliás já há muitos anos há aproximadamente 10 anos que a gente vem falando que Patos de Minas precisa de um plano B para captação de água não tem só tem aquele ah porque agora nós melhoramos inventimos não sei quantos milhões aí para captar melhor a água do do rio Paranaíba que água? É só um filetezinho de água agora início do mês de agosto você já imaginou quando chegar setembro como é que está baixa essa água aí e o que que pode acontecer com fornecimento de água aqui em Patos de Minas essa é a nossa preocupação nós fomos lá fizemos essa matéria essa reportagem vamos continuar acompanhando de perto a situação do rio Paranaíba porque vamos continuar tendo problema com fornecimento de água aqui em Patos de Minas e aí a luta da sociedade para ter um plano B para ter um outro local para fazer captação tem que fazer um investimento nessa estrutura para ter um outro local de captação para a gente não ter problema para ter mais reservatórios para ter uma distribuição melhor da água em Patos de Minas para não acontecer por exemplo o que aconteceu um cano estourou na Major Gote 33 bairros da cidade ficaram sem água 33 bairros da cidade ficaram sem água com um cano estourado na Major Gote quando estourou ali na Major Gote com a Jamie Ramos sabe isso não pode acontecer isso não é sabe isso não é o que o que a sociedade patense paga por isso o que a sociedade patense espera né mesmo pagando aí a maior a água mais cara do estado de Minas Gerais se não é a mais cara é uma das mais caras do estado de Minas Gerais e tendo que ficar será olhando para o céu será que chove será que não chove se não chover o rio Paranaíba eu sempre brinquei aqui que o rio Paranaíba uma hora pia o galo e é hora de estar correndo esse risco esse ano nós estamos correndo esse risco a previsão de seca ela é longa nós vamos ter chuva lá para outubro e o rapaz aí que conhece muito bem já disse nós vamos ter uma chuva significativa depois de novembro aí é danado aí é muito risco e é muita preocupação para você que é nosso telespectador o Bela Torre Aquapark é o lugar perfeito para vivenciar momentos inesquecíveis e garantir sua entrada para o paraíso da diversão piscinas naturais e quentes para todas as idades toboáguas emocionantes halfpipe e tirolesa áreas de lazer incríveis chalés para hospedagem salão de festas e muito mais um lugar perfeito para momentos inesquecíveis em família você com a sua família com seus amigos encontrando seus amigos no fim de semana num ambiente extremamente agradável e atenção será inaugurado até dezembro pode ter certeza absoluta disso tá corra para adquirir a sua cota vitalícia e familiar para o casal filhos até 21 anos pai mãe sogro sogra ligue e envie uma mensagem para o whatsapp que tá aí na tela 3460 0000 3460 0000 você vai ser recebido lá no local no sábado e no domingo das 8 às 17 horas ou você pode agendar uma visita ou você pode solicitar a presença de um corretor aí na sua casa no seu trabalho onde você quiser e onde você estiver eles vão lá te atender tá bom mas não deixe de adquirir a sua cota vitalícia antes da inauguração o preço é razoável depois da inauguração aí a conversa é outra completamente diferente não é não 3460 0000 155 milhões e 900 mil eleitores estão aptos para ir às ruas em todo o país nas eleições de outubro e elegerem prefeitos vices e vereadores em minas gerais são quase 16 milhões e 500 mil eleitores em patos de minas nessas eleições houve um aumento de mais de 2 mil eleitores mostra aí põe na tela em 2020 última eleição municipal a cidade tinha 109 mil e 75 eleitores para 2024 são 7.227 a mais ou seja 116.302 pessoas aptas a votar com biometria o correspondente é 44,64% sem biometria 55,36% o que corresponde a 64.380 pessoas quanto ao gênero informado 53% feminino e 47% masculino eleitoras e eleitores com nome social aptos a votar corresponde a 22 o grau de instrução de ensino fundamental incompleto é de 30.091 não informado 42 considerados analfabetos 2.049 com ensino superior completo 9.754 pessoas quanto à cor e raça não informados 104.825 parda 5.239 5.223 se consideram brancas preta 939 e amarela 68 quanto à identidade de gênero não foram informados 104.825 cisgênero 9,56% preferiram não informar 330 pessoas transgênero 25 em Carmo do Paranaíba o eleitorado apto a votar é de 2.924 pessoas em questão do gênero 52% feminino e 48% masculino o grau de instrução fundamental incompleto corresponde a 32.82% do eleitorado lê e escreve 8,4% superior completo 1.775 pessoas analfabetas 996 não informaram 5 pessoas quanto à cor e à raça não informaram 21.063 pessoas que se consideram brancas 1.092 parda 597 preta corresponde a 0,73% no município e amarela 5 pessoas quanto à identidade de gênero não informaram 21.063 pessoas consideram-se cisgênero 1.837 preferiram não informar 20 pessoas transgênero 4 pessoas em Cruzeiro da Fortaleza são aptos a votar 4.491 pessoas com biometria são 4.330 sem biometria 161 quanto ao gênero são 52% masculino e 48% feminino ensino fundamental incompleto são 1.383 pessoas com ensino superior completo 422 quanto à cor e à raça não informaram 3.624 pessoas parda 436 branca 323 preta 10 e amarela 4 quanto à identidade de gênero não informaram 80,69% cisgênero 842 pessoas preferiram não informar 24 pessoas e uma pessoa transgênero em Lagamar o eleitorado apto a votar é de 6.651 pessoas em sua maioria se trata-se do gênero masculino o ensino fundamental completo dos eleitores corresponde a 29,85% considerados analfabetos 4,83% quanto à raça e à cor não informaram 90,62% parda 325 branca 267 preta 31 e amarela uma pessoa o que corresponde a 0,02% identidade de gênero não informaram 6.027 pessoas cisgênero corresponde a 8,9% e preferiram não informar 32 pessoas em Lagoda Formosa o eleitorado apto a votar é de 15.631 pessoas 49% masculino e 50% feminino é o que corresponde ao gênero informado quanto à escolaridade ensino fundamental incompleto 5.834 pessoas ensino médio completo 2.342 superior incompleto corresponde a 2,3% cor e raça não informaram 13.987% identidade de gênero não informado 13.987 consideram-se cisgênero 1.593 preferiram não informar 48 e 3 transgênero muito bem está aí outubro todo mundo nas urnas para definir de acordo com a sua consciência de acordo com o que acompanhou nesses últimos quatro anos decidir o destino da sua cidade do seu município é isso vem aqui comigo eu quero falar para você agora do BH supermercados BH para tudo que você estiver fazendo preste atenção no recado do supermercado BH de hoje eu agora já posso contar para todo mundo que está no ar a campanha de 28 anos do BH e é claro que tem sorteio de carro zero para vocês e para todo mundo serão 28 Renault Squid zero quilômetro é isso mesmo 28 carros zerinho para participar é muito fácil a cada 150 reais em compras você já ganha o número da sorte para concorrer lembrando que precisa estar cadastrado no aplicativo meu BH porque senão não tem jeito você não vai para o sorteio se ainda não baixou bora baixar e se cadastrar agora vamos conferir as ofertas põe as ofertas aí na tela olha só o presente de hoje já dos 28 anos do BH tá contra filé bovino 34,90 o quilo coxinha da asa de frango rivelli 9,98 reais 9,98 centavos corona extra latão 5,98 só preço baixo né a campanha começou no dia primeiro agora se vai até o dia 10 aí é certeza tá tô repetindo pra você começou o dia primeiro e vai até o dia 10 de agosto não de setembro ainda não perca essa chance são 28 carros zero quilômetro aniversário 28 anos dos supermercados BH maior com você agora só pra encerrar já imaginou você comprando as coisas que são necessárias na sua casa pagando o menor preço da sua cidade o menor preço da sua região né e ainda concorrendo a um carro correndo o risco de ganhar um carro zero quilômetro claro que vale a pena né vá lá faça a sua adesão ao aplicativo baixe o aplicativo faça o seu cadastro e ponto comece a comprar você vai estar credenciado a participar do sorteio sempre e esse ano eu tô com uma expectativa muito grande de sorteio de pelo menos um carro aqui pra nossa região vai pra lá dados divulgados pelo tribunal superior eleitoral apontam que em 2024 o país tem mais eleitores do sexo feminino põe aí na tela vamos ver o país tem 81 milhões 806 mil 914 eleitoras o que equivale a 52,47% do total de cidadãos aptos a votar em outubro já os homens somam 74 milhões 76 mil 997 eleitores ou seja 47,51% além disso 62% dos municípios brasileiros possuem mais mulheres do que homens que poderão votar do pleito neste ano neste ano em Patos de Minas o gênero feminino se sobrepõe ao masculino ao todo dos 116.302 eleitores 53% são mulheres e 47% homens deixa eu falar pra você da Unimed precisa falar com a Unimed Patos de Minas? fale com a Sol a assistente virtual que facilita o seu dia a dia e otimiza a sua experiência de atendimento através do número de WhatsApp 34 38 20 16 22 anota aí viu para informações, esclarecimentos e sempre que precisar olha, segunda via de boleto guia médico, status de autorização e outras demandas de rotina você vai resolver tudo aqui ó na palma da mão vou repetir o número pra você 34 38 20 16 22 Sol e Unimed Patos de Minas um atendimento moderno e ágil este é o jeito Unimed de cuidar de você Unimed Patos de Minas sua vida precisa de um plano neste ano mais de 1 milhão e 450 mil eleitoras e eleitores com deficiência poderão votar nas eleições municipais que acontecerão agora no mês de outubro esse é o maior número registrado nos últimos anos para esse segmento do eleitorado vamos ver aí na tela em Patos de Minas são 116 mil 302 eleitores deste total de acordo com o portal do TSE o município tem 651 eleitores com algum tipo de deficiência deficiência de locomoção 185 152 eleitores possuem deficiência visual deficiência auditiva 109 dificuldade para exercício do voto 32 e 235 considerado outros o número aumentou em 2012 eram 29 em 2016 60 eleitores já em 2020 218 e neste ano 651 muito bem aí então né vamos votar gente vamos votar vamos para as urnas seja consciente de que o Brasil o estado o seu município precisam de você olha mais de 13 anos no mercado a Lubri Auto é quem nós indicamos aqui para você ir lá fazer a troca de óleo do seu carro aqui em Patos de Minas e região não tem para outro viu estrutura moderna nós estamos mostrando aí para você você já viu o número de elevadores para você não ficar esperando o tempo de espera é apenas 20 minutos você tem essa sala também que foi mostrada é uma sala de espera onde você tem cafezinho ar-condicionado televisão um bom bate-papo enquanto o seu carro é atendido e é atendido por especialistas viu por gente que entende do assunto são técnicos que põem a mão no seu carro e tudo isso é fiscalizado por essa câmera que está aí em cima do box onde o seu carro está sendo atendido do elevador ali logo acima tem essa câmera que registra tudo que foi feito no seu carro para você que eu tenho dúvida a respeito do filtro mostra lá porque vão te mostrar trocando vou mostrar para você trocando o óleo do seu carro além disso tem esses aditivos que são extremamente necessários hoje para dar vida longa ao motor do seu carro que tem muita sensibilidade principalmente nessa parte de injeção eletrônica bicos e etc quando é por exemplo um carro a diesel lá tem tudo isso aí tem um especial lá um aditivo especial para carro a óleo com o aumento do biodiesel misturado no óleo diesel está sempre trazendo problemas com resíduos e etc com esse aditivo aí não tem esse problema vai lá fala lá com o Marcelo o Marcelo sabe indicar para você e vai te contar tudo que esse aditivo vai trazer de beneficiamento de benefício para o seu carro tá bom trocar o óleo do seu veículo não é em qualquer lugar tem que trocar lá na Lubri Auto chega lá fala que você viu aqui você vai ter um atendimento diferenciado lá viu a Lubri Auto fica na Dr. Marcolino 12 e 13 fica ali entre a Maranhão e a Piauí os telefones estão aí na tela da sua televisão você sabia que existem alguns segmentos do eleitorado que tem preferência para votar põe na tela segundo o artigo da resolução terão preferência para votar candidatos e candidatas juízas e juízes eleitorais bem como auxiliares de serviço servidoras e servidores da justiça eleitoral promotores eleitorais policiais militares em serviço idosos com idade igual ou superior a 60 anos pessoas com deficiência com mobilidade reduzida pessoas enfermas com transtorno do espectro autista obesas, gestantes e lactantes claro né são as pessoas que tem que ser tratada de uma maneira diferente quando estão na fila por problema de saúde por problema de função como é o caso do policial militar que está ou qualquer outro policial que estiver de serviço ele tem que não pode ficar parado ali na fila ai mas isso é um é um benefício é claro que é né e é um benefício para a própria sociedade porque ele está lá fora prestando serviço para você né então é a gente tem que observar isso aí tá o Cicobi Carenipatos é casa de amigos com atendimento humanizado e rápido para você fazer bons negócios não é à toa que é uma das maiores cooperativas de crédito crédito do Brasil na Carenipatos você tem voz é dono e participa dos resultados pois ela cuida de forma justa da sua vida financeira e leva prosperidade para cada região onde atua tem várias modalidades de crédito e financiamentos cartões maquininha previdência consórcios seguros investimentos e muito mais abra já a sua conta lá no Cicobi Carenipatos tem sempre uma agência aí pertinho de você viu Cicobi Carenipatos somos hoje a cooperativa do futuro Brasil realiza a maior eleição informatizada em um único dia do mundo você já deve ter se perguntado o que é que é feito como é feito o que é feito e como é feito como é que é organizado aí eleitores e eleitoras de todo o Brasil para que eles votem com tranquilidade como as urnas eletrônicas chegam às sessões eleitorais o que acontece com elas quando são ligadas como ocorre a votação de cada eleitor e como se dá o resultado de uma eleição são alguns exemplos de complexos processos de trabalho da justiça eleitoral põe aí na tela Daniel Silva é caminhoneiro há 18 anos Daniel vai pegar a estrada vai levar mais uma carga sim vem cá que eu vou te mostrar carga é essa daí a urna eletrônica uma carga muito valiosa para a nossa democracia pois é e tá vendo essas urnas eletrônicas aí provavelmente quando você for votar nas eleições de 2024 vai escolher candidatas e candidatos em uma delas 26.496 já foram distribuídas de maio a agosto deste ano de outubro a dezembro a fábrica passará a funcionar 24 horas por dia e a previsão é distribuir 40 mil urnas por mês até fevereiro ou março do ano que vem serão entregues a todos os regionais do país quase 220 mil unidades desse novo modelo o E-2022 A urna eletrônica ela tem uma vida útil de 10 anos ou 6 eleições consecutivas e a do UNA-2022 ela tá vindo pra substituir a UNA-2009 que já chegou ao seu ciclo final e assim como a UNA-2020 a UNA-22 ela tem uma capacidade maior de processamento A fabricação do modelo E-2022 é a segunda maior da história ficando atrás apenas das 225 mil unidades modelo o E-2020 produzidas para as eleições de 2022 Antes de pegarem a estrada as urnas eletrônicas passam por diversos testes O mais importante de frisar é que se essa urna ela não consegue passar por uma etapa posterior se a etapa anterior não tiver sido concluída com sucesso E tem mais Os equipamentos UE-2022 também serão submetidos a sétima edição do teste público de segurança da urna que vai ser realizado agora de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2023 na sede do Tribunal Superior Eleitoral Nesta edição um recorde 85 pessoas pré-inscritas 29 para atuar de forma individual enquanto outros 56 participantes estão reunidos em 15 grupos Ou seja com o empenho de todos da fábrica da urna eletrônica em Leos dos testes e dos trabalhadores como o motorista de caminhão Daniel seu voto está garantido nas eleições de 2024 Muito bem está aí já as urnas eletrônicas sendo embarcadas já está ficando tudo pronto aí A farmácia nacional tem uma grande novidade que vai facilitar muito a sua vida o serviço clique e retire com o clique e retire da farmácia nacional você pode comprar pelo site farmacianacional.com.br retirar o seu pedido em qualquer uma das lojas comprar na farmácia nacional nunca foi tão fácil e prático quer saber como escolha os produtos que precisa coloque na cesta de produtos escolha a forma de pagamento e selecione a loja mais próxima e retire o seu pedido com toda a comodidade e segurança com essa facilidade você ganha mais tempo para cuidar da sua saúde e aproveitar a vida sem se preocupar com filas não perca mais tempo acesse agora mesmo o site da farmácia nacional farmacianacional.com.br e aproveite o serviço clique e retire sua saúde e sua comunidade em primeiro lugar farmácia nacional se faz bem a nacional tem muito bem sexta-feira gente é dia de sorteio de brindes aqui no nosso programa nós vamos ter mostra aqui vamos mostrar aqui que nós temos um kit com produtos copatos temos uma caixa com produtos senil temos três três presentes para os pais aqui é lá da Cláudio Almeida tem esses três presentes aqui lá da Cláudio Almeida e tem um kit churrasco da clínica odontológica medic você gostou do kit churrasco que ele mostrou hoje aqui dá para fazer um churrasquinho aquela carninha aquela tábua faca o garfo e tal vamos um kit daquilo vamos sortear sexta-feira para quem participar aqui durante toda a semana está certo combinado depois você traz para mostrar aqui também obrigado Ezio muito bem deixa eu falar para você da Copatos que vai sortear um kit de produtos na sexta-feira para você tá põe na tela aí pode rodar a Copatos está cada dia mais presente na sua vida quer saber onde? aqui 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 a Copatos está para todo lado hora do nosso WhatsApp é você falando comigo aqui na tela da televisão Rafaela Gui manda um abraço para o meu marido Marcos Gonçalves já tá mandado Rafaela obrigado pela participação a Geile Gui manda um alô para minha irmã Gislene e a sua neta Larissa tá mandado Geile oi Gui boa tarde estou aqui assistindo o seu programa obrigado por nos transmitir as notícias locais e de toda a região tamo aí sempre junto viu Wilton a Janaína Gui quero mandar um abraço para os meus sobrinhos Miguel e Rafael tá mandado Janaína Cleusa Maria Gui manda um abraço para todos os meus familiares no bairro Céu Azul mandado missão cumprida Fabiana Gui ótima semana para você um grande abraço para você também Fabiana uma boa semana e um grande abraço Dalva Cruz cada dia piora a Copasa não investe em nada para melhorar quanto menos eu gasto mais caro é a minha água um absurdo reclamação da Dalva Cruz aí e de vários outros telespectadores nossos também Baldemar da Silva Gui manda um abraço para minha sogra Meire ela te acha muito bonito dona Meire obrigado viu obrigado a Ju Costa boa tarde Gui adorei ver você pessoalmente no BH sábado manda um abraço para o meu esposo Alexandre a Bonjo obrigado viu obrigado pela sua participação Gui você está muito elegante abraços é da Maria Lúcia obrigado Maria Lúcia João Alberto Gui boa tarde mande um abraço para os moradores de Sertãozinho João Alberto e todo mundo aí em Sertãozinho grande abraço para vocês viu Maria Lúcia boa tarde Gui manda um abraço para minha sogra Leninha dona Leninha um abraço para a senhora dona Leninha Angélica Vieira Gui manda um abraço para minha amiga Maria Eduvirges assistindo o seu programa Maria Eduvirges um abraço para você Valdeci Gui manda um abraço para o meu marido Wesley Wesley um abraço para você um abraço da Valdeci bem acochado viu José Batista Gui estou aqui te assistindo mande um abraço para mim José Batista um abraço para você obrigado pela audiência muito bem está aí você pode continuar mandando a sua mensagem sempre aqui para o nosso WhatsApp 999474515 a gente a gente vem sempre para cá para conversar e prozear com você na tela da televisão obrigado pelo carinho da sua audiência por hoje é só mas amanhã tem mais obrigado até mais tchau até a próxima Gui tchau tchau